E traz, no canto azul, o primeiro atleta da cidade de Londrina, da academia Paraná-Valicu, praticante de Muay Thai e Jiu-Jitsu, em seu cartel, que vitórias 14 derrotas, 1,69m de altura, 22 anos, pesou 65 mil, Tiago Silva! No canto vermelho, seu adversário, da Argentina, mas treinando em Canicaba em Florianópolis, da academia Ataque Duplo, praticante de Jiu-Jitsu, em pós, em seu cartel, 21 vitórias, 2 derrotas, 1,73m de altura, 23 anos, pesou 66 mil, Nazareno Márquez! 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 Calma, Nasa, respira! Calma, Nasa! Calma! Mano, 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 mano! Aí, bate aí! Mano, mano, mano! Calma! Cabeça na grade dele Mano, mano, mano Corpo e cabeça Martela por dentro, Nasa Por dentro Boa, boa, mais uma Mais uma, mais uma, Nasa É fácil, como anda? É fácil No corpo, no corpo, Nasa Bate no corpo Bate no corpo, Nasa Corpo e cabeça Vai, Nasa, mais uma pressão Pressão aí Pressão Isso, boa, Galo Respira Respira, Nasa Boa, boa Acelera de novo, Nasa Acelera aí agora No corpo e no rosto Corpo e cabeça Vai Boa, boa Boa, Galo Vamos, retrasa da quarta Isso Acabou o juiz Acabou o juiz Acabou o juiz Que recebe nas mãos do prefeito José Roberto Martins A sua premiação E também o nosso agradecimento ao prefeito Pelo apoio dado ao Ibituba MMA FAC Que com certeza